Eugênio está com boas intenções quando fala em construir uma fábrica nas terras de Violeta. Pra que essa sociedade com essa mulher maluca, mal criada? Porque eu sei o quanto essa fazenda é importante pra ela. Aliás, pra toda a família urso. Só que ele vai descobrir que a sócia é osso duro de roer. Vamos fazer uma fábrica de tecidos aqui. É isso mesmo. Doutor Eugênio! Alto lá! Só não fala sozinho em nome da fábrica. Hoje, além da ilusão. E vem aí uma nova fase. Porque o amor é mágico.